Então nós temos atualmente muitos materiais para clareamento dental, seja ele pela técnica caseira, seja ele por enxaguantes, por enxaguatórios, por pastas, gomas de mascara, então vários produtos que você pode utilizar para clarear, mas esses produtos realmente promovem clareamento? E quais promovem? E quais são as efetividades desses agentes? Então a gente vai bater esse papo aí durante alguns minutos sobre essas dúvidas. Então o clareamento dental é utilizado preliminarmente em muitos procedimentos, iguais a esse. Então esse é um caso de reabilitação estética com coroas de cerâmica pura, mas previamente nós lançamos mão do clareamento dental. Então o clareamento dental é um procedimento muito realizado, anterior a outro, seja ele em restaurações indiretas ou até mesmo em reabilitações orais. Então esse outro caso, que foi realizado um protocolo superior, a paciente também solicitou o clareamento previamente antes da reabilitação. Nesse caso, uma reabilitação oral com vários profissionais e na finalização após ortodontia e intrusão dos dentes foi fechado os diastemas com resina composta, fechado em pequenos espaços. Então esse aqui é o antes e o depois. Então em restaurações indiretas ou até em restaurações diretas, a gente utiliza muito o clareamento como primeiro tratamento. Logicamente, para ele lançar a mão do clareamento dental, o paciente tem que estar totalmente realizado todos os procedimentos preliminares, endodônticos, ortodônticos, raspagens, todos os procedimentos básicos para se iniciar do clareamento dental. Então a aula, a coluna vertebral da aula, ele está em oito tópicos. Dentre eles, o primeiro tópico, a idade para início do tratamento. Segundo, o uso de corantes durante o clareamento. O tempo de utilização e melhor concentração para a técnica caseira. Quando restaurar, qual é o tempo, a gente deve aguardar. A longevidade desse clareamento. Tratamentos sem moldeiras. Enxaguantes e pastas para clareamento. Vamos ver se realmente são efetivos ou não. E como armazenar esses agentes clareadores. Então a aula vai ser dada sobre esses oito tópicos. Primeiramente, a idade mínima. Então quantos anos podemos realizar o clareamento dental?